Olá, veja os destaques de hoje do AgroRecord. Produtor de soja já pode começar o plantio em Goiás. Terminou o período do vazio sanitário. Agora é só esperar as chuvas mais intensas. Pecuarista investe na produção sustentável de leite para aumentar os rendimentos e preservar o meio ambiente. Agricultores familiares vão ter recursos a mais para o programa de aquisição de alimentos. O prazo para o cadastro no PAA vai até o dia 13 de outubro. E vamos mostrar também o treino de uma amazona para a volta da prova dos três tambores. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Olha, muitos produtores rurais investem cada vez mais na produção sustentável. Eles querem reaproveitar quase tudo e descartar o mínimo possível. Em uma fazenda em Gameleira de Goiás, a produção sustentável de leite é o carro-chefe. As vacas da raça holandesa têm a vida boa demais. Tudo aqui é à vontade. Alimento e água de sobra. E para completar, o ambiente em que passam a maior parte do dia é bem diferente do calorão de Goiás. É neste galpão de 5 mil metros quadrados, bem climatizado, que elas ficam. Afinal, essa raça não gosta muito de calor, não. Esse gado é leiteiro. Por isso, fica confinado no sistema chamado compost barn, túnel de vento. A explicação vem do lado de fora do galpão. Esses ventiladores gigantes têm uma finalidade essencial. Refrigerar o ambiente e fazer a retirada de todo o ar e cheiro do local. A sustentabilidade é pensada em todas as partes aqui da fazenda. Aqui do lado de fora, tem essas grandes placas aqui. Elas são chamadas de colmeia. Elas têm a função de refrigerar o ar. Aqui dentro, passa água o dia todo. O vento quente aqui do lado de fora, ele é resfriado e vai para o galpão. E assim, o gado fica numa temperatura bem menor. Por que que aqui ela tem a sustentabilidade? Toda a água utilizada nesse sistema de refrigeração, ela é reutilizada. Ou seja, ela vai e volta. Com isso, a fazenda consegue economizar muita água. Esse tanque aí tem capacidade para manter o sistema funcionando dia e noite. Um termômetro indica se o interior esquentou mais ou não e libera automaticamente mais água para refrescar. O seu Elcimar apostou na produção sustentável para elevar os rendimentos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. E para entender como tudo isso começou, é preciso voltar quatro anos no tempo e saber o que é compost barn. O seu Elcimar começou com o sistema compost barn em 2017. Esse galpão aqui tem mais de 5 mil metros quadrados. Qual a vantagem de trabalhar, seu Elcimar, com o gado da raça holandesa no sistema compost barn? O sistema compost barn em túnel de vento, que esse meu aqui é compost barn em túnel de vento, né? A vantagem é o conforto animal. Você visa muito, né? O conforto animal foi onde eu decidi optar por esse sistema. Conforto animal. Como que o senhor conheceu esse sistema aí e resolveu implantar aqui na propriedade? Já que antes, o seu Elcimar, ele trabalhava no sistema rústico mesmo, o sistema de gado a pasto. Isso. Aqui, quando eu tirava o leite do sistema a pasto aqui mesmo, piquete, sofria muito. Era muito sofrido. O que você ganhava na seca, nas águas você perdia com o barro. Aí eu decidi optar, né, caçar um sistema diferenciado, que não desse tanto trabalho como um sistema a pasto. E eu decidi pelo compost barn em túnel de vento, né? Justamente pela, sei lá, o conforto animal, né? E um colega meu de fora trouxe a ideia e eu comprei a ideia dele e, bem dizer, fui um dos primeiros do país a construir o compost barn em túnel de vento. Quais são as vantagens para os animais, por exemplo, que estão aqui em lactação, já que o senhor tem vários animais em lactação da raça holandesa? A vantagem aqui do sistema túnel de vento, compost barn, é o estresse térmico, né? Enquanto lá fora hoje está dando uma faixa de 37 graus, aqui está com cerca de 24, 23 graus. Então, o sistema túnel de vento, ele dá uma diferença de 10 graus do sistema lá fora com aqui dentro. Então, é uma diferença para quem mexe, só para quem mexe com leite que saiba como é que é a diferença, né? A gente vê que o gado, ele deixa os dejetos aí, tanto as fezes quanto a urina. O trator virando essa manavalha, não faz mal para o animal, por exemplo, para o ubre da vaca? Essa mistura fica em contato com esse composto? Não, não. Isso aqui já vem de compostagem, né? Porque ela vai compostando e a temperatura embaixo, né, ela chega até 60 graus, né? Quando você vira a cama, você vai misturando isso e vai jogando a de baixo, uma navalha quente de baixo, você joga para cima. E a que está fria, você vai jogando para baixo, vai misturando, né? Então, é por isso que mata as bactérias, né, que vai compostando. A temperatura por baixo aí, você pode ficar lá que é bem quente. Então, o senhor não tem problema, por exemplo, com perda de teta? Não, tanto é que lá fora que era o problema. Quando eu passei para cá, né, a mastite, bem dizer, zerou. A mastite hoje, se brincar, não dá 2%. E sendo que lá fora, lá tinha época, lá que eu estava com 15% de mastite. E depois que eu passei para cá, esse problema foi solucionado. 171 vacas estão em lactação. Juntas, produzem cerca de 6 mil litros de leite diariamente. Isso só é possível por conta da produção sustentável na fazenda. A temperatura dentro do galpão é controlada. Tudo é automatizado para evitar que as vacas se estressem com o calor. Gente, aqui na propriedade do Seu Ocimar, eu descobri que ele preza pela sustentabilidade. Por que, Seu Ocimar? O que o senhor faz aqui que o senhor faz o reaproveitamento? Você vê, a vantagem do composto barno é que você aproveita, bem dizer, tudo. Essa compostagem aqui, quando você for tirar ela, né, tipo aí de 2 em 2 anos, você for tirar ela, você tira. Você joga onde você faz a plantação sua, né, igual o mexo com silage, planta o milho. Então, você leva essa adubação aqui, essa compostagem, lá para a área de plantio de milho. Aí, provavelmente, da vez passada que eu tirei e joguei lá, o rendimento, né, foi bem maior do que com adubo orgânico. Ou seja, um adubo e tanto. É um adubo espetacular a compostagem aqui. E o chorume? O que o senhor faz com o chorume dos animais? Porque deste lado que a gente está mostrando agora, as vacas, elas se alimentam e naquele local, naquele calçamento ali, naquele concreto, elas acabam despejando as fezes e urina. O que o senhor faz com esse material? Esse material, ele é canalizado com uma canaleta lá e vai tudo por um, vai tudo por um reservatório, entendeu? Um reservatório grande, né, que junta da ordem, junta aqui do barracão, vai tudo por um reservatório. E lá, você tem um separador de sólido. Aí, você separa o sólido da água. O sólido, né, cai e fica seco, né, você separa ele e o chorume vai para outro buraco. E de lá tem a ferra de irrigação, que de lá você joga para os piquetes, porque se você corta capim para misturar na silagem. Ou seja, então você aproveita, né, bem dizer, você aproveita tudo aqui, né, nessa matéria. Porque aí você joga o chorume todo para os passos. Ou seja, então, esse chorume, então, não vai para o leito do córrego? De jeito nenhum. A gente, hoje em dia, né, é muito, a gente tem que ajudar a zelar do meio ambiente, né, e a gente necessita dos leitos, do córrego, da mata, então, o meu lema aqui, eu não aceito descer nada para os córregos, parrego, dago, nada. É tudo reaproveitado. Reaproveitado, tratado. Tratado, tudo, tudo. É muito caro hoje manter essa estrutura ou, se fosse na estrutura de passo, ficarei mais caro ainda? Ó, esse sistema aqui, ele gasta, pelo que eu venho aí, né, não posso te falar com certeza, mas é um sistema que gasta bem menos energia que vários outros sistemas que tem aí, entendeu? É um sistema que, tipo assim, a iluminação toda é de LED, né, então é um sistema econômico, não é um sistema gastador. O seu Elcimar buscou essa tecnologia na Itália. Esse tanque aqui tem capacidade para 100 mil litros e vem somente o líquido para cá, somente o chorume, porque o esterco, ele está sendo processado neste momento, só parte sólida, logo ali acima. Ou seja, a fazenda não descarta esse chorume em nenhum manancial, em nenhum córrego. O que o senhor faz com esse chorume, fértil irrigação? Esse chorume fértil irrigação, vai para a fértil irrigação, vai para o capim, e o capim eu corto ele com a ensiladeira depois e dou para as vacas comer. Esse chorume é uma vitamina muito boa para o capim, é uma bomba para o capim. Então rende muito o capim, o capim faz que fica verde o ano inteiro, né, e é tudo separado. Os 10 retos são todos separados, só vem a água para cá com o chorume que faz a fértil irrigação para o capim. E hoje tudo aqui é automatizado, né? Tudo é automatizado, tem a bomba ali, você liga lá no painel lá e faz tudo sozinho o processo. A ordenha é feita três vezes ao dia, o que justifica a alta produtividade, com uma qualidade impecável do leite. Juntando tudo isso, a indústria paga uma bonificação, ou seja, se o rebanho é bem cuidado, se tem boa alimentação, e se a qualidade do leite é excelente, o produtor vai receber um pouco mais por todo esse cuidado com as vacas. Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre melão. Foi uma sugestão da nossa telespectadora Roseli, do Jardim Cerrado. Roseli, o melão é uma fruta refrescante, rica em vitaminas e nutrientes. Existem muitas variedades de melão, viu? Tem o melão amarelo, que é o mais comum, o melão cantaloupe, que tem a polpa mais alaranjada, e tem também o melão pele de sapo e outras, mas todas são saborosas, né? Vamos para a pergunta. O Brasil é um grande exportador de melão? É isso? Será que é mito? Será que é verdade? Será que é confusão ou não? Eu conto para você daqui a pouco. Olha, o aumento no preço da carne bovina fez disparar o consumo de pescados aqui no estado. Um crescimento de 30%, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. E apesar da alta procura, pelo menos por enquanto, a previsão é que o preço se mantenha assim, o mesmo. O mar, ou melhor, a represa, dá para peixe, para o seu levino. Ele produz tilápias em palmeiras de Goiás. Eu vendi 7 toneladas de peixe. E hoje, se eu tivesse 7 mais 7 toneladas ou mais, eu venderia hoje um preço melhor e à vista. Na indústria, as vendas também foram recorde nos meses de agosto e setembro deste ano, se compararmos com o mesmo período do ano passado. No período do ano passado, a gente estava trabalhando em torno de 180 toneladas por mês. Este ano, tivemos um aumento aí para 250 toneladas. O aumento de cerca de 30% no consumo de peixe surpreendeu não só os produtores, mas também a indústria. No caso desta aqui, a partir da semana que vem, vai ser preciso buscar em outros estados a tilápia, que é o peixe mais consumido e também produzido em Goiás. Para a Associação Goiana de Psicultura, a qualidade da carne de peixe, que faz bem à saúde, atrelada à oferta do produto, fizeram o consumo crescer. O costume do Goiânia é o quê? Eu vou para um bar, eu vou para um restaurante comer peixe. Não posso mais? O que é que eu faço? Então, isso foi tudo para supermercado. Então, eles tiveram que fazer essa desova, levar esses peixes que eles tinham preparado à venda para supermercados. E aí, o consumidor foi até o supermercado para poder adquirir o produto. O preço das outras carnes também fez o público buscar o peixe como alternativa. O pescado que é visto sempre como a terceira opção ou a quarta opção pelo consumidor. E, gradativamente, a gente vem ganhando um espaço dentro da mesa do consumidor. Apesar da alta procura, pelo menos por enquanto, o preço da tilápia, tambaqui e pintado vão continuar atrativos. E agora, é o peixe que fisga mais o consumidor. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? A tão desejada chuva começou. Os produtores goianos iniciarão em breve o plantio dos grãos ou da pastagem. E, para ter uma boa safra, o solo precisa estar bem adubado e com manejo correto, não é mesmo? O Senar Goiás dá uma ajudinha para o produtor acertar a mão no plantio. Oferecendo um novo curso de fertilidade e de adubação do solo. A coordenadora técnica, Samanta Andrade, participa agora do AgroRecord para falar dessa novidade. Samanta, seja muito bem-vinda. Explica para a gente qual é a importância desse novo curso de fertilidade e de solo e também da adubação lá para o nosso produtor rural. Obrigada, Juliana. É muito importante entender quão fértil é cada solo e cada cultura que vai ser inserida dentro desse solo. Então, é muito importante entender quais são os nutrientes que estão em excesso e quais nutrientes estão em falta. Então, esse treinamento vem para fornecer exatamente esse conhecimento e munir o produtor de autonomia para que ele possa entender qual é esse solo, quais são os determinantes que ele vai utilizar para poder fertilizar e corrigir esse solo. vai dar informações para que ele faça a amostragem de solo de forma autônoma, a recomendação de seu próprio solo e ainda culminar com ferramentas de agricultura de precisão com mapas de adubação no final dessa capacitação. Com esse curso, o produtor acaba tendo mais equilíbrio na sua propriedade, né? Como é que vai funcionar esse curso? São três encontros? Isso, são três encontros independentes. O primeiro encontro é um encontro introdutório, em que a gente tem conceitos e toda essa abordagem inicial. No segundo encontro, a gente já vai fornecer subsídio para que ele possa, de fato, fazer sua própria amostragem, sua própria interpretação e recomendação do seu solo, culminando com o terceiro encontro, em que a gente vai dar, sim, ferramentas de sensoriamento remoto, análise de imagens, para que ele possa ter seu próprio mapa de adubação e, de forma autônoma, fazer todo o seu manejo diário na sua cultura. Certo. Para quem está assistindo a gente agora, os produtores que têm interesse, a partir de quando estará disponível e onde os interessados podem fazer a inscrição para esse curso? Então, a gente pode, né, o curso, na verdade, vai estar disponível a partir de outubro, para poder ser acessado pelos participantes, mas toda a participação, ela ocorre de maneira normal, solicitando aos nossos parceiros, né, sindicatos rurais, sindicatos trabalhadores rurais, de cada município de interesse. E, tendo dúvidas, podem procurar-nos lá na Rua 87, né, no Setor Sul, ou no telefone 3412-2700. É um curso muito bom, gente, muito importante para o produtor rural, porque uma terra sem estar bem nutrida, ela prejudica a produtividade, mas com nutrição em excesso também, pode trazer mais prejuízos, né. Agora, a gente espera que venha a quantidade correta de chuva para os nossos produtores começarem a plantar aí, né, Samanta, e sempre com esse apoio técnico lá do Senar, que é sempre muito importante. Muito obrigada pelas informações e pela participação, viu? Obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje, olha, atenção, produtor rural. Tem golpista se passando por fiscal da Agrodefesa para vender produtos. E daqui a pouco você vai ver também que termina o prazo do vazio sanitário da soja e o produtor se prepara para o plantio da próxima safra. Mas será que vai ter chuva suficiente para começar o plantio? Eu te conto já, já. Já estamos de volta com o AgroRecord, com mais uma resposta do nosso mito ou verdade? O Brasil é um grande exportador de melão? Isso é mito? Na semana passada, o Brasil exportou a primeira carga de melão. O destino foi a China. Foram exportadas três toneladas e meia de melão da variedade pele de sapo. O país asiático é o maior produtor e consumidor de melão. Então, era mito. Olha só, o produtor rural já pode começar o plantio de soja da safra 2020 e 2021 aqui em Goiás. Terminou na última quinta o período do vazio sanitário. Nós recebemos um vídeo de um produtor de soja da região sudoeste que já está com quase tudo pronto para o início do plantio. Nós vamos ver esse vídeo dele. Sou o Vanderlei Seco, produtor rural na região de Rio Verde e Monte Vitinho. Já estamos com os equipamentos praticamente prontos para o próximo plantio da safra 2021. Já tivemos algumas precipitações de chuva aqui de 20 a 35 milímetros, mas não o suficiente para iniciar o plantio. Pessoal dando os últimos ajustes na plantadeira para iniciar o plantio nas próximas precipitações de chuva. A gente planta as sementes em um canteiro antes para ver o poder de germinação dela para ter uma eficiência no plantio. Já estamos no preparativo do próximo plantio safra 2021. É, esse produtor aí, ele representa vários produtores do nosso estado que estão com tudo pronto, tudo organizado e aí tem uma verdadeira força tarefa que é para começar o plantio. Agora esses produtores, os agricultores precisam esperar chover com mais intensidade para começar esse plantio. E para falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias, eu recebo aqui agora a chefe do Instituto de Meteorologia em Goiás, a Elisabeth Alves. Seja muito bem-vinda. O produtor gosta de te ver no vídeo porque ele fica mais tranquilo para planejar o plantio, né? Tem boas notícias para o produtor de soja do nosso estado? Choveu um pouquinho esses dias, deu uma refrescada, né? Mas já esquentou de novo. E aí, o que aconteceu, Beth? A chuva foi embora? Exato, a chuva foi embora. Então, as condições agora é mais favorável para a segunda quinzena de outubro. Então, até lá, aguardar a chegada dessa chuva mais frequente para poder molhar o solo e o agricultor ter aquela umidade suficiente para o plantio. Por enquanto, vai ter que aguardar um pouco porque a chegada dessas chuvas para a segunda quinzena, aí vem com mais intensidade, ainda de forma isolada, mas já gradualmente retornando aqui para o nosso estado essas condições de chuva. Certo. Agora, o que o produtor de soja pode esperar para esse restinho aí de setembro, início de outubro, já que o produtor da região sudoeste, lá de Rio Verde, já está aí, vai receber essa chuva primeiro? Como é que vai ser essa distribuição aí? Esse ano, a gente está com um pouco de mudança em relação à chegada dessas chuvas. Ela vai entrar mais ali pelo norte do estado, chegando com a convergência de umidade que vem de norte, mas também vai ter na região sudoeste, a grande produtora aqui de grãos, vai ter também devido à influência das frentes frias. Então, também chegando para aquela região agora no mês de outubro e depois a frequência dessa chuva mais no mês de novembro. Então, essas condições para outubro é a ocorrência de chuva, pegando a região mais ao norte, com chuva um pouco mais intensa, a região sudoeste também. E o mês de novembro, essas condições também persistem na região norte, que normalmente vem depois a chuva para a região norte. Esse ano vai estar um pouco diferente, ocorrendo um pouco mais de chuva intensa para a região norte. Na região sudoeste também vai ocorrer, mas o que a gente vê pelos prognósticos é um pouco mais intensa na região mais ao norte. Certo, Beth, agora explica para a gente, vamos fazer um comparativo em relação ao ano passado? A previsão de chuva do ano passado, foi melhor ou pior que esse ano? Parece que está muito diferente o nosso clima, né? Sim, mas, incrível que pareça, não foi tão ruim, né? Esse ano. O ano passado, em termos de temperatura, foi temperaturas muito elevadas, média de setembro 36 graus e esse ano ficou em torno de 35, ou seja, um grau a menos, né? Tivemos algumas chuvas também, o ano passado já em agosto teve alguma chuva, no finalzinho de agosto em algumas localidades e depois realmente a chuva veio mais para novembro. Na região sudoeste teve em outubro, né? Teve algumas chuvas lá esporádicas em outubro, mas a frequência também foi em novembro, que faz parte da nossa climatologia, né? Então é mais para a segunda quiseira mesmo de outubro, essas condições e esse ano não está ficando diferente. A diferença é que nós teremos a presença do lanina, mas aqui para a região centro-oeste ela não dá, não tem uma característica forte como na região sul do Brasil, né? Chegar de lanina já é mais seco? Não, a gente não tem. Tem ano que fica mais seco, tem ano que chove mais, então a gente não tem ainda definido estatisticamente, né? A gente não consegue ver esse padrão aqui para a região centro-oeste e o que a gente acompanha são os prognósticos. Então nesse prognóstico ele está dizendo que vai ficar irregular essas chuvas, ou seja, em algumas localidades vai chover mais e outras vão chover menos. Então é essa distribuição irregular que a gente vai ter ocorrência, principalmente agora nesse início de primavera. Tá certo. Pety, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. É sempre assim, né? O nosso pessoal da previsão do tempo tem que trabalhar lado a lado com o produtor que precisa dessas informações. E os nossos produtores, a gente sabe que tem muita fé também, tem que pedir para o Pai do Céu mandar chuva mais cedo, né? Olha, apesar do período crítico da seca e com poucas chuvas, Anápolis não passou por uma crise hídrica este ano. Olha que interessante, é que os produtores da Bacia do Ribeirão Piancó, principal fonte de abastecimento da cidade, passaram a proteger as nascentes e usam a água de forma consciente. O Renato tem uma fazenda de 80 alqueires em Anápolis e a propriedade é cortada pelo Ribeirão Piancó. A terra já está sendo preparada para o cultivo de tomate e milho verde, mas somente a horta de tomate é que vai ser irrigada. A maior parte da água utilizada será desta represa. Aqui na propriedade do Renato tem uma vantagem, ele tem uma nascente logo ali acima na fazenda, então toda essa água do barramento vem dessa nascente. Além do mais, a água que vaza pelo ladrão vai para o Piancó, ou seja, a água da nascente aqui da fazenda é um afluente do Ribeirão Piancó. Você já tem a outorga dessa água aqui da represa, você vai usar ela para quê? Na verdade as outorgas funcionam de duas maneiras, você pode ter a outorga de barramento, isso são para propriedades que tem nascente, que são produtoras de água de fato, então essa outorga é uma outorga de barramento e como você falou no início da reportagem, a gente vai utilizar ela para irrigação de uma plantação de tomate. Como que funciona esse sistema de micro gotejamento aí, você que vai utilizar na plantação de tomate, você já está preparando a área que a gente está vendo agora, logo, logo, você vai plantar o tomate, como que vai funcionar esse sistema aí e qual é a vantagem dele? Olha, existem vários tipos de irrigação, antigamente, há pouco tempo, ainda existem modelos, ainda aqui no estado de Goiás, que utilizam uma quantidade de água muito grande para poder produzir. O sistema de micro gotejamento, como eu te disse, ele é um sistema mais moderno, onde ele não desperdiça tanto a água e funciona com o micro gotejamento mesmo no pé de cada planta. Então, é o mínimo de água possível para se poder produzir. A Associação dos Produtores do Piancó tem cerca de 60 associados e todos dependem deste manancial para produzir banana, nanica e prata, folhagens como alface, cheiro verde, brócolis, couve, e tudo que é produzido nesta região abastece mercados como Anápolis e Goiânia. Para a presidente da associação, existe a possibilidade de uma harmonia entre produtores rurais e governo, para todos usarem a água daqui. Hoje, o próprio produtor, ele é consciente de que ele, preservando a mina, ele preservando a nascente, ele tem água para ele usar e ainda sobra água para o abastecimento da cidade. E com uma agricultura consciente, que hoje a gente vê que nós já temos bastantes produtores que estão buscando técnicas modernas para o melhor cultivo das suas lavouras. O diálogo para evitar a crise hídrica está avançando em passos largos e a outorga coletiva pode estar perto de ser autorizada. O Ribeirão Piancó é responsável por 80% do abastecimento de Anápolis. Semanalmente, técnicos da SEMAD, vêm até este manancial, fazem a coleta de água para fazer a medição, tanto da qualidade quanto da vazão de água. Esse é o primeiro ano da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento na gestão da bacia do Piancó. Nesta época, a redução da vazão de água é comum por causa da seca, mas esse acompanhamento é importante para evitar um racionamento. Esse raio-x é algo novo para a gente. Nós estamos acumulando dados científicos para tomar decisões de gerenciamento de recursos hídricos. Então, isso nós vamos fazendo e não vai parar, vamos continuar fazendo para conhecer bem a disponibilidade hídrica da bacia aqui do Ribeirão Piancó e como isso, essa dinâmica acontece ao longo do ano. Muito bom ver esse tipo de iniciativa, né? Quem cuida sempre vai ter esse recurso tão precioso que é a nossa água, né? Olha, gente, falar de agronegócio é muito bom porque a gente está falando de uma das nossas maiores forças. Mas força mesmo está aqui, ó, no nosso Café do Sítio, o verdadeiro café raiz que carrega a força dos 53 anos de tradição e lembra aquele café feito lá na fazenda, na torra certa, quadro na hora, lá na beira do fogão. Fala a verdade, deu vontade, né? Então, eu vou matar a minha vontade de café do sítio enquanto você assiste o nosso vídeo com aquela música que sempre deixa o nosso dia melhor. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui sim, é café raiz, café forte igualzinho o nosso produtor rural, né? Olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás então eu te convido pra ficar com a gente Fique de olho na nossa programação Domingo, minha gente, que delícia, hein? Aquele dia pra gente descansar e ficar de olho na programação, ó Coladinho no Agro Record tem Todo Mundo Odeia o Cris com aquelas histórias pra gente morrer de rir, dá só uma olhada Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo mundo odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã E logo depois é hora de se ligar no Cine Maior que traz grandes sucessos da telona pra tela da Record E hoje também é o dia dele Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro pra divertir e animar toda a família Hoje, 3h15 da tarde Hora do Faro E o nosso Domingo Espetacular vem super especial com Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro com reportagens exclusivas e os assuntos que marcaram a semana Teste de Covid, num escritório de contabilidade A lista é comprado assim, fica bem Laboratório clandestino vem de exames E emite laudos para estrangeiros que querem deixar o Brasil durante a pandemia A família que busca justiça para a morte do filho O menino morreu num acidente de barco e quase dois anos depois os responsáveis ainda não foram punidos No Por Onde Anda um cantor que fez sucesso nos anos 90 com o Exalta Samba A gente vai descobrir como está o pagodeiro Krigor É no Domingo Espetacular Depois da Hora do Faro Até lá E é claro que a gente não começa a semana sem a Fazenda, né? Vamos movimentar a sua noite de domingo dando uma olhada ali no que os piões e piouas estão aprontando Hoje, 11h15 da noite A Fazenda 12 E você acompanha a Fazenda aqui com a gente de segunda a sexta, depois da novela Jesus e no sábado, depois do Cidade Alerta Especial No Domingo, depois do Domingo Espetacular E pra fechar bem essa noite Se liga no Câmera Record o programa que apresenta temas importantes para os brasileiros com o olhar que faz a diferença Na era da informação O conhecimento faz a diferença Diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas Câmera Record Recadinhos dados Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, tá? Arroba Record TV Goiás Uma boa semana pra você Tchau, tchau Só assim, né, dona Mariana? Pra senhora aparecer aqui no Agro Ainda tô esperando uma matéria do Agro sua, viu? Tô te esperando aqui, Mari Gente, olha só Vamos agora para os cursos presenciais oferecidos pelo Senar Goiás Tem curso em Silvânia de Sela Americana O pessoal dos rodeios já tá começando a voltar à atividade normal, né? Olha, curso de Sela Americana Tem 16 vagas Carga horária de 40 horas Inscrições abertas Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Silvânia Mas se você não está interessado num curso de Sela Americana Tem mais opções pra você, ó Lá em Paraúna Tem curso de Operação de GPS de Máquinas Agrícolas A tecnologia chegou no campo E se você procura uma vaga de trabalho assim Precisa fazer esse curso Tem 12 vagas A carga horária é de 16 horas As inscrições estão abertas E tem mais informações pra você aí no Sindicato Rural de Paraúna E tem mais uma opção de curso ainda Informosa Tem curso de Inseminação Artificial de Bovino de Corte São 10 vagas A carga horária é de 40 horas As inscrições estão abertas E tem muitas outras opções pra você Concedem cursos lá no sistema faeg.com.br Barra Senar E sempre no Sindicato Rural aí da sua cidade Você tem mais informações também Olha, agricultores familiares de Goiás Vão contar com mais de 5 milhões de reais Em recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos O PAA Estadual No PAA os pequenos produtores Vendem parte dos produtos pro Estado E ainda tem um outro lado positivo Tudo que o governo comprar Vai ser distribuído Para as famílias Que mais precisam Goiás já contava com 4,2 milhões de reais E agora terá um incremento de 33% Será somado ao valor já disponível 1 milhão 340 mil reais Totalizando 5,36 milhões de reais Para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos No Estado O anúncio do aumento de recursos Para o Plano de Aquisição de Alimentos de Goiás O PAA Foi feito pelo Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni Primeiro se pensou no auxílio emergencial E depois nós, do governo Nos demos conta que nós tínhamos uma outra ponta Que nem se enquadra nos critérios Do auxílio emergencial Mas que não tem como ir buscar outro tipo de recurso Porque ele vive desta agricultura de subsistência Além do PAA Estadual Esse ano em Goiás Também foram liberados 5,89 milhões de reais Para o PAA gerido pela Companhia Nacional de Abastecimento A Conab Com isso, serão disponibilizados 11,5 milhões no Estado Até o fim do ano Para a execução do programa Que vai trazer benefícios Não somente para o pequeno produtor da agricultura familiar Como também para famílias carentes Esse dinheiro será identificado pela EMATER Em todos os produtores rurais de baixa renda Pequenos agricultores Que ficaram privados Daquele incentivo que recebeu o cidadão Mas que hoje estão tendo a oportunidade de se credenciar Para poderem receber esse valor aqui Esse recurso vai ser usado para comprar a produção Do pequeno agricultor familiar Cada produtor vai poder vender até 6.500 reais por ano Da sua produção Todo esse alimento comprado Depois vai ser distribuído pela OVG Para famílias pobres Uma logística direta Onde nós vamos identificar os pontos de recebimento Esses produtos serão recebidos E imediatamente entregues às famílias Se você é produtor rural da agricultura familiar Está interessado em participar do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual O PAA Você deve procurar as unidades da EMATER Para cadastrar as propostas O prazo para o cadastramento vai até 13 de outubro Neste primeiro cadastro A expectativa é que mais de 100 mil pessoas Sejam beneficiadas em 75 municípios goianos Vamos para mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade Consumir melão ajuda a desintoxicar o organismo? O que é que você acha, hein? Eu te conto a resposta daqui a pouco Será que é mito ou será que é verdade? Olha, a seguir Você já ouviu falar em agricultura sintrópica? No mesmo espaço dá para produzir diferentes culturas E mais, nós vamos mostrar que depois de muito tempo parados Os eventos pecuários estão voltando Nós acompanhamos o treino de uma amazona Que participa de competição da prova de três tambores Eu volto já Muito obrigada pela sua companhia Já voltamos com o AgroRecord Agora para falar de mercado Vamos para a cotação da semana A saca de 60 quilos de soja está sendo vendida em Acreuna A R$ 147,33 Em Anápolis R$ 144,62 A variação da semana em Goiás é positiva em 5,70% A gente acompanha também agora o preço da Arroba do Boi Que está sendo vendida em Goiânia a R$ 235,50 E em Formosa está R$ 237,50 A variação da semana em Goiás é positiva em 0,43% Olha, cerca de 65 pequenos produtores rurais goianos Vão participar de um projeto de cerveja regional Produzida a partir da fécula de mandioca Isso mesmo Esse é um projeto do governo de Goiás Por meio da Secretaria da Retomada O objetivo é fomentar a renda de agricultores familiares Levar dignidade a essa população E também movimentar a economia de 19 municípios goianos Ainda este ano, uma cervejaria aqui do estado Deve comprar 750 toneladas da matéria-prima E agora a gente vai interromper a nossa programação Rapidinho para dar um recado muito importante para você A luta contra o coronavírus continua E quanto mais perto de aglomerações nós ficamos Mais longe nós estaremos do fim de tudo isso, né? É preciso seguir com consciência Respeitando o distanciamento social Usando máscara e obedecendo as medidas de segurança Para a gente se proteger, não é? Mas caso você sinta algum sintoma da Covid-19 Como febre, perda de paladar, olfato Ou algo que pareia uma gripe comum Você pode encontrar o apoio que você precisa Através do aplicativo Dados do Bem do governo de Goiás Através desse aplicativo Baixado nas lojas virtuais para Android e OS Você faz uma autoavaliação dos seus sintomas E com base nas respostas do aplicativo Ele já faz uma triagem E se você se enquadrar nos critérios Vai receber um convite para fazer o exame Que é o PCR Que identifica se você está com Covid-19 E o melhor, tudo isso de forma gratuita Então, baixa aí agora Vamos ajudar o nosso Estado A vencer essa pandemia Você já ouviu falar de agricultura sintrópica? Então, a sintrópica nada mais é Do que um sistema de cultivo florestal Num mesmo espaço dá para produzir diferentes culturas E usar o próprio meio ambiente para regenerar o solo A repórter Lorena Gomes foi até um desses lugares Conferir de perto esse cultivo Tem pé de banana, IP, eucalipto, açaí, mandioca Tudo sendo cultivado num mesmo espaço Nós estamos num ambiente sintrópico Isso mesmo, esta é uma unidade experimental De um centro universitário aqui em Anápolis E esse termo, você pode achar que ele é meio desconhecido Mas na realidade ele é muito antigo E vem ganhando força de uns tempinhos para cá Eu vou conversar agora com a engenheira agrônoma Doutora em agronomia, professora Ianuzzi Vargas Para explicar um pouquinho desse termo Que na realidade é muito antigo, né professora? Isso, a sintropia na verdade Ela surgiu com um suíço Que veio para o Brasil A sintropia mesmo, ela surgiu lá em 1948 Mas no Brasil mesmo Só na década de 80, em 1980 É que um suíço trouxe esse processo de sintropia Aqui para o Brasil Lá especificamente na Bahia E é um sistema que a gente tenta imitar Um processo da natureza Um sistema agroflorestal Porém com algumas características um pouco diferentes Porque a gente pensa em sucessão de culturas A gente pensa em várias espécies na área Pois é, é porque quando a gente olha assim A gente acha um pouco estranho Aqui tem pé de banana, açaí, eucalipto Tudo junto e misturado, é isso mesmo? É isso mesmo A ideia da sintropia é a gente não perder energia para o meio Então a gente mantém todo o processo de energia das plantas dentro desse sistema Então aqui a gente planta espécies de diferentes extratos arbóreos Então eu tenho plantas com crescimento mais acelerado Plantas com crescimento mais rápido Plantas rasteiras Plantas mais altas E a gente pensa em colheitas sucessivas Então sempre está produzindo alguma coisa Então eu sempre tenho colheita para fazer dentro dessa área A agricultura sintrópica visa justamente isso Você sempre ter produtos para colher Então enquanto você está esperando a bananeira crescer Ou o pé de açaí crescer Ou outra espécie Você está colhendo outras coisas na área Então começa, por exemplo, colhendo hortaliças dentro do sistema Com o tempo passa para a mandioca E a hortaliça já não colhe mais Mas a mandioca já amadureceu e já está no ponto de colher Colheu a mandioca, o próximo pode ser a banana Então você sempre está tendo produtos para ofertar Além de um ambiente diversificado O produtor que optar pela agricultura sintrópica Vai poder recuperar um solo Que com o passar do tempo ficou bastante danificado A maioria das pessoas que começam a utilizar a agricultura sintrópica É justamente visando recuperação de área degradada no ambiente Então aquele solo que já não consegue mais produzir Que já está um solo pobre Que não tem mais retorno em produtividade Ele precisa ser melhorado Ele precisa se orientar com relação à melhoria da qualidade desse solo Então o produtor começa esse sistema de agricultura sintrópica Aos poucos, em áreas pequenas dessa forma E futuramente, se ele quiser depois Dividir essa área dele em várias Futuramente, numa área de agricultura sintrópica Que já está mais antiga, mais velha Ele pode sim derrubar tudo e começar uma produção de grãos novamente Isso não impede que ele faça isso E ele vai ter o quê? O retorno biológico do solo O solo dele vai estar muito melhor Quando ele fizer essa nova derrubada Para implantar a área de grãos, por exemplo É algo que agora, apesar de ser antigo, ganhou mais força e veio para ficar? Com certeza Ganhou mais força Vem ganhando mais força Começou lá na Bahia E hoje em dia a gente tem áreas de agricultura sintrópica aqui no Cerrado Próximo ali de Brasília A gente tem vários exemplos aí avançando E pode sim ser uma alternativa Tanto para pequenos produtores Quanto também para grandes produtores Inclusive em áreas de preservação permanente Vamos agora para a nossa resposta do mito ou verdade E aí, consumir melão ajuda a desintoxicar o organismo? É verdade, gente O melão é um alimento excelente para desintoxicar e hidratar A fruta tem uma grande quantidade de água e de fibras Além de ser uma delícia, né? Olha, você pode enviar para a gente a sua sugestão Para o quadro Mitos e Verdades do AgroRecord No nosso WhatsApp 98222-0018 Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no Youtube Youtube.com.br E pode nos acompanhar também pelo Instagram Arroba Record TV Goiás Olha, a Agrodefesa alerta os produtores rurais Sobre um golpe aplicado aqui no Estado Criminosos estão se passando por fiscais da Agrodefesa E vendendo um produto para retirar resíduos de agrotóxicos em lavouras de melancia O agricultor acaba comprando Mas, na verdade, o produto é supostamente falsificado Toma muito cuidado aí com esse golpe, viu? Olha, gente Depois de meses com as atividades suspensas por conta da pandemia Os eventos pecuários estão liberados Mas tem que tomar bastante cuidado Tem os cuidados certos para você, viu? Quem trabalha com exposições e rodeios Já está se preparando para essa volta Eu acompanhei um treino da Camila Costa Que é competidora da prova dos Três Tambores Uma das provas mais bonitas do mundo do rodeio Vamos ver Só quem é desse setor sabe a alegria que traz Entrar nesse estábulo, entrar nesse lugar E poder cumprimentar de novo os amigos de profissão Porque isso aqui é um trabalho maravilhoso E além de trazer troféu, trazer a parte financeira Também traz muita satisfação E olha que a Camila ficou três meses sem pisar aqui Sem passar a mão no pelo maravilhoso e macio do Dash Que é o companheiro dela de corrida, de batalha Esse animal que parece ser tão dócil junto com ela Se transforma lá na pista Camila, e o coração agora que você vai poder voltar Correr de novo, levar o Dash Para vocês conquistarem mais títulos e tudo mais A sensação é muito boa, né? O Dash também ficou na quarentena só namorando Cobrindo as éguas lá no Rancho Feliz Que é do proprietário dele E a gente tem essa parceria e está fazendo a campanha nele O Dash é um cavalo muito dócil Muito habilidoso, é irmão do campeão mundial Do recordista mundial E é um cavalo que promete muito E como é que é poder saber que você agora vai poder voltar Que mesmo que de forma gradual Mas as coisas vão acabar se ajeitando de novo para vocês É uma alegria muito imensa, né? Poder saber que a gente poder voltar às atividades normais Pouco a pouco, apesar dessa quarentena ainda não ter acabado E a gente ter um monte de procedimentos de prevenção Que a gente tem que ter e cuidados Mas é muito gostoso saber que a gente aos poucos Vai poder ir retomando a vida pouco a pouco Quase tudo normal Porque agora ela tem um acessório novo para usar Além de bota, boné, cintão de fivela Bem característicos da atividade dela Agora também precisa antes de tudo Higienizar as mãos com álcool em gel E colocar a máscara O esporte que exige velocidade, sincronismo e precisão Parou por um tempo E agora precisa retomar aos poucos Diante da pandemia A competidora faz questão de ensinar como o esporte funciona E me ensina o passo a passo e o trajeto Inclusive como uma menina dos três tambores Deve montar para ficar ainda mais feminina em cima do cavalo Senta com a pele Senta com a pele Olha só Encaixa a coluna Levanta o ombro Levanta o ombro E contrai o abdômen E contrai o abdômen Isso Agora eu quero ver lembrar tudo isso Na hora que o pau está quebrando lá na pista Você está com a velocidade? Olha é bem rápido Mas não é só questão da elegância Porque a sua coluna e seu abdômen sustentam a sua coluna Se você não tiver posição correta Você vai dar um mau jeito na sua coluna E a sua posição do corpo vai indicar para o cavalo que você está bem O que você quer O corpo Quando você joga o corpo para frente Você está pedindo ele para correr Para pegar o galope Quando joga para trás é para ele reduzir Então quando você está ereta na cela você está relaxado Quando você vai correr você empurra ele para frente Com a perna e com o corpo Igual o jockey Quando você vai entrar no tambor você senta Ela encaixa o quadril para ele reduzir na sua sentada e entrar no obstáculo Só pelo prazer dela de ensinar e de contar A gente vê que realmente essa quarentena deixou muita gente de castigo E que com certeza os treinos fizeram falta na vida da Camila Campeã goiana nove vezes Vice campeã nacional E com muitos outros títulos conquistados em 20 anos de trabalho e muito treino Camila mostra com clareza a vontade de voltar a competir Todo esse preparo também depois tem que ser calculado aqui na pista Não é só estar bonita, com cabelo bonito, cavalo com pelo escovado não Aqui exige muito treinamento e claro cálculo Quem vem assim de vez em quando igual a gente só para mostrar Vive uma rotina totalmente diferente dessa Amazona que está há bastante tempo treinando Então a hora que entra aqui o bicho pega sim e tem que calcular sim Na arena não tem brincadeira Tanto o animal como os competidores sentiram falta dos treinos e competições Essa fase de distanciamento trouxe prejuízos também para os trabalhadores do rodeio Para Luiz Arnaldo o jeito é tentar recuperar aos poucos o tempo que ficaram parados Esse retorno das atividades do setor de rodeios, o pessoal dos três tambores Essa parte do agronegócio que teve até um tanto de sorte Porque no agronegócio os efeitos da pandemia chegou por último Com exceção do setor de eventos Tem que voltar mais ou menos assim Com um galope mais lento Mas é um setor que faz toda a diferença na economia E especialmente na qualidade de vida das pessoas A gente tem arenas muito grandes como de barretos E a gente tem as arenas que são planejadas A metragem é sempre a mesma Mas quem está nessa atividade já tem esse costume de se adaptar Como é que foi essa adaptação para vocês? A gente vem nessa pandemia passando por um Acho que todo o segmento com dificuldades E agora que eles começaram a liberar Teve um decreto que liberou os eventos agora Os equestres Nós estamos voltando nossas atividades suavemente Porque veja bem Isso gera muita fonte de renda em todos os segmentos Em todos os segmentos Uma coisa que as pessoas às vezes Isso envolve quem vende caminhonete Trailer Cavalo Capim Ração Sela Então quer dizer, é muita gente nesse segmento Na prática é um efeito dominó Não é? O governo de Goiás ampliou a autorização Para eventos agropecuários neste período Exposições e rodeios também estão liberados Mas tem que cumprir uma série de recomendações sanitárias Para evitar a disseminação do coronavírus Os eventos deverão ser divididos em categorias Tendo horário rígido para começo e fim E o número de pessoas não pode passar de 70 Considerando inclusive organizadores, patrocinadores, juízes Proprietários de animais Tratadores e funcionários do local Para o treinador É um recomeço É um recomeço Um recomeço bem difícil Mas nós vamos colher coisas boas lá na frente Daqui a pouco a gente volta para esse galope na vida Se a gente tomar todos os cuidados Lógico, tem que respeitar as regras para poder voltar Agora que é triste ficar sem os nossos rodeios É porque é um meio mágico Mas também que alimenta muitas famílias E claro, mexe de uma forma muito significativa Na nossa economia Um beijo grande para você Eu te espero no próximo AgroRecord Tchau, segura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!